Mais um feriado se aproxima desta vez pensando neste cenário empresários disponibilizam pacotes de viagem e lucram disponibilizando os mais variados destinos Um dos últimos feriados prolongados do ano, o de Finados, aquece o mercado de viagens de Governador Valadares Nesta agência de turismo, só para a data, mais de 30 pacotes já foram vendidos Os destinos escolhidos foram as praias do Nordeste Natal, Maceió, Fortaleza, Porto Seguro, que está bem próximo da gente também, o pessoal procura bastante Próximo dos feriados, a pessoa procura mais e a gente está tendo bastante procura mesmo Seja o passageiro que vai de carro, ele quer só hotel ou aquele que quer o pacote completo Que é o transporte, seja aéreo, hospedagem, transfer, passeio, então a procura está sendo bastante A agente de viagens conta que o ideal é programar com antecedência para aproveitar os melhores preços A vantagem de procurar uma agência de viagem é que você vai ter toda a assessoria, toda a indicação certa daquela viagem, todas as dicas Além do pagamento, que hoje pode ser parcelado em até 10 vezes, que seja no cartão, que seja em boleto bancário Então a facilidade hoje de viajar é muito grande A Aline usou essa estratégia, pesquisou, antecipou e conseguiu preços mais em conta de passagens aéreas A designer gráfico conta que vai utilizar o feriado para conhecer e comemorar o aniversário dela em Florianópolis Minha irmã está morando em Florianópolis e eu não conheço lá E é uma forma de estar junto dela e conhecer Eu gosto de passear e fazer um passeio turístico mesmo Além dos litorais, os hotéis fazenda estão entre as preferências dos clientes que adquiriram pacotes nessa agência O proprietário conta que há uma semana do feriado a procura já é 35% maior do que o ano passado O aumento tem deixado o empresário otimista Foi uma surpreendente que um aumento de 35% referente ao ano passado A procura foi grande e a gente está esperando ainda aquelas pessoas que não procuraram Para que a gente possa fechar algum tipo de pacote, até mesmo um hotel fazenda, uma praia Que eles queiram descansar e passar um finados aí tranquilo